Recapitulando, ela assume o Alexandre na sua casa como quase um filho adotivo com 14 anos, depois disso ele passa a ser o namorado da filha, depois disso eles se casam, depois disso ele volta a ter relações com não só a filha biológica, mas com mais filhas, pra só depois ela tentar envenenar ele mais de 5 vezes e depois provocar o seu assassinato através do próprio filho. Doutoras, o que temos pra comentar sobre esse caso absurdo? Nós temos uma mulher protagonista de várias condutas criminosas. É um caso, e a Zomer deve concordar comigo, estamos há 30 anos nessa estrada de justiça criminal, que refoge aos limites processuais penais e passa por um caminho patológico, psicológico. Ela consegue, isso é um poder de manipulação e de envolvimento, ela envolve a família toda em condutas criminosas, onde ela, a impressão que a gente tem, ela vai seduzindo a família e se passando sempre como uma boa pessoa, uma boa mulher, que é um perfil bem de quem se envolve em homicídio. E ela pratica um dos crimes mais graves do código penal, que é o crime de homicídio. E no caso dela tem várias qualificadoras, eu não posso me aprofundar no caso concreto, mas chama a atenção, né, porque é um crime que se prorrogou durante anos, né. A impressão que a gente tem é que foi uma progressão criminosa, talvez ela tenha começado com uma conduta criminosa pequenina aqui, outra conduta criminosa pequenina lá. O filho, né, que acharam também no lixo, muitos anos atrás. Envolvendo a família toda, então ela pratica o crime, ou é acusada da prática de um crime, e acaba envolvendo a família toda, onde cada um dos envolvidos, com vínculo familiar, também praticam crimes junto com ela. É praticamente uma organização criminosa o que você assiste de tudo isso.